Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho trazer um vídeo bem legal pra vocês, que é pra uma maquiagem mais romântica, mas não é fazendo a maquiagem, é transformando a maquiagem numa maquiagem mais romântica pro dia a dia. Vocês podem estar vendo, ah, batom vermelho pro dia a dia não combina? Combina sim, dependendo do look que você tá, ainda mais assim que o meu tema hoje é trabalho, tá? Eu lembro muito bem quando eu trabalhava em loja, eu trabalhei em loja de roupa e a minha maquiagem diária era um lápis preto, eu não usava batom, não usava uma sombra, não usava uma máscara, eu apenas tava com lápis preto e achava que tava abafando. Só que a imagem da pessoa, o visual da pessoa, no caso de uma loja, de vendas de roupa, acessórios e tal, conta muito. Eu tava abalando, eu acho que eu tava abafando com o meu lápis preto aqui no olho, com a olheira lá embaixo, aquela olheira chatinha e tal. Então, hoje, lembrando desse casinho, eu resolvi fazer uma maquiagem pra esse tipo de pessoa que vai todos os dias trabalhar com lápis preto. Transforma a sua maquiagem numa maquiagem bem elegante pro dia a dia, onde você vai chamar a atenção pra você, aonde você vai conseguir conquistar o seu cliente. Espero muito que vocês gostem desse passo a passo, vem aprender comigo. Ok, hora da transformação. Primeiro, batom, gente, tem que ter batom. E se você não gosta de batom, pode usar gloss, fica a seu critério. Eu vou usar um batom hoje vermelho. Depois do batom, óleos. E como o batom é vermelho, nós não podemos exagerar nos olhos. Então, uma sombra mais neutra, que tal uma laranjinha opaco, ó. Espalha bem com o dedo. Viu? Do outro lado. Tem que ficar bem suave, então... E sumou com o dedo. A parte do côncavo, da profundidade, que eu acho que é muito importante numa maquiagem. Marrom, dessa vez, já que a boca tá bem marcada, vamos usar o marrom aqui, ó, no tal do côncavo. Você vai trazer esse marrom aqui, já esfumando ele pra dentro. E aí, já esfumando ele pra dentro. A iluminação, rente à sobrancelha, fica a opção, tá? Você pode usar, você pode não usar, eu gosto. Eu acho que dá um efeito legal do esfumado, do, como eu posso dizer, da mescla de cores, tá? Pro côncavo, o côncavo já tá bem marcado. Então, eu acho que precisa de uma iluminação aqui pra uniformizar esses três tons, tá? A primeira, a cor, a segunda e a terceira, que é o iluminar. E é fácil e não é demorado de fazer. Como você tava já de lápis preto aqui, você vai fazer um truquezinho, tipo, de esfumar ele pra ele ficar mais elegante. Você vai usar um pincelzinho assim e vai esfumar. Eu tô usando a cor marrom, que eu utilizei pra marcar o côncavo, e eu vou usar ele pra esfumar aqui. Com o mesmo lápis, eu vou fazer um risco aqui. Do meio do olho, até o meio do olho, né, no caso. Vamos usar bastante máscara. Pra fazer a correção da pele, você vai usar um pó, pra sua escolha, tá? Já que base é um pouco difícil de ter, você levar na necessaire, ou até mesmo ter no trabalho, né? Vou pegar um pouquinho de lenço umedecido e vou umedecer a minha esponja que vem, no caso, no pó. Vou ir no pó e vim me... E vou me concentrar aqui na parte das olheiras. Dando batidinhas, tá? Pra camuflar essa imperfeição chata, que deixa você com carinha triste, que não tá muito afim. Tá, então... Isso vai ajudar bastante. Pronto. Vamos passar o blush, que eu acho que tem que ter uma corzinha na bochecha. Tem que ter... Essa carinha de... Sabe? O blush, ele vai te deixar com uma carinha mais corada, saúde... Você não pode passar muito, tá? Porque você já tá com batom vermelho. Se você passar muito blush, e o que eu gosto muito é um blush bem mais escurinho, você vai ficar com um rostinho... Não vai ficar muito legal. Tá? Finalizando aqui, eu vou... O que eu vou fazer agora? Eu quero um iluminado bem legal, pelo menos no comecinho do meu olho. E isso eu vou usar um iluminador que eu posso pegar com o dedo mesmo. Sem precisar de pincel. E iluminar aqui. Prontinho. Caso vocês não gostem de um batom vermelho, vocês podem optar por outras cores de batom que seja um pouquinho mais escura, já que o olho não tá tão chamativo. Tá bom? Aí, vamos soltar o cabelo, porque esse negócio de cabelo preso não dá muito certo, não. Solta o cabelo... Ou faz uma trança, faz um penteado legal, tá? Põe ele de lado, vai puxando uma trancinha, aí fica ao seu critério. Tá bom, meninas? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem super rapidinho, pra dar um up, um up mesmo naquela maquiagem de trabalho, que o dia... Todos os dias é a mesma maquiagem. Então, tenta inovar um pouquinho, pega o que você tem na sua necessaire e manda. Beijo pra todas e até o próximo vídeo.